Muito bem! Curte! É mais um desenho que os Miths pediram muito! E mais uma vez, eu não conheço! Esses desenhos novos eu tô por fora, mas... Se os Miths pedem, é sinal que eles adoram! E se eles adoram, eu faço! Nessa política, isso é muito brincadeira! Ah, eu adoro os Miths, ué! Pediu, eu faço! E eu também adoro desenhar, é claro! Então, pode pedir à vontade, que eu vou fazer! Eba, vou pedir Miths, pedi muitos! Até porque precisamos de muitos desenhos para acabar com a tinta inteira dessa caneta! Sim, e a roxas, ainda tem muita tinta e palitos! Ah, isso só vamos descobrir quando eu acabar essa primeira folha! Aí a gente dá uma olhada nisso! Tá bom, faltam só dois desenhos, eba! É, tá quase acabando!